Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias No simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência desta dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir na solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Bacana Bacana É bom, né, rapaz Um pagodinho da hora, né